E a final, você tava lá no dia da final? Tava lá e torci muito pro Brasil ganhar. Já quero falar logo, é quem gosta do Messi, aí já pode falar. Ah, pelo amor de Deus, o cara que é brasileiro tá torcendo pro Argentina por causa do Messi, tá de sacanagem. Mas eu ouvi tanto, ele merece. Ah, merece é o caralho, pô. Ele merece. Ele é humilde, você é humilde também. Nem que ele não merece, mas não contra o Brasil, porra. Mas ele não vai ganhar nada nunca, tá ligado? Se não fosse contra o Brasil. Cara, não dá. Mas aí que tá, pô, porque assim, eu fiquei muito bolado naquela final, porque tipo assim, a Copa América em geral, o Brasil jogou, né, tava, né. E aquela final, cara, ninguém jogou nada. Foi uma coisa horrorosa. O Messi mesmo jogou nada. Então, mas aí entra no Flamengo e Palmeiras. O respeito é tão grande que um olha pro outro e fala assim, vou esperar o que ele vai fazer. Cara, aquela bola que o Messi perde com o Alisson ali, como que ele não faz aquele gol? Tanto é que, tanto é que o gol sai como? Numa falha individual. É, do Renan Lodge. Que a bola quicou e o Lodge, aí aquele lance eu tava atrás do gol. Ali, depois você olha, você tem uma ideia. Depois você vai ver o vídeo e você fala, pô, é verdade, o que eu pensei aconteceu. O movimento é simples. A bola vem lançada, ela quica. O Lodge tenta antecipar ela e perde no quique da bola. Aí, o jogador da Argentina rouba a bola e vem andando com ela. O Di Maria, né? Di Maria rouba a bola e vem andando com ela. Aí, os caras falaram, pô, o goleiro tava adiantado. Claro que tava adiantado, porque ali era uma jogada treinada. O Renan Lodge ia dominar, ia jogar pra ele e ele ia fazer o lançamento. Por isso que ele tava ali, porque ele foi avançar pra jogar. Aí, tomou o gol por cobertura, cara. Aí, não tem como, pô. Aí, eu fiquei desesperado, porque eu falei, pô, o Brasil tem que ganhar, vai ser legal, entrevista pra caramba. Então, tudo bem, entrevistei o Di Maria, os argentinos todos, menos o Messi, né? Que sabe da história, não sei se você sabe. Não sei, o que aconteceu? Ele se recusou solenemente a falar com a gente. É mesmo? É, porque foi assim. É, hoje é engraçado, mas na hora eu fiquei cansado. Mas não fiquei bravo, mas fiquei cansado. Ah, ficou bravo. Fiquei pouco bravo. Não, mas o do Messi eu não fiquei, eu comecei a rir, né, cara? Porque não, foi assim, o jogo acabou. Não, quer dizer, vocês eram o emissor que tava transmitindo, então vocês tinham acesso lá. Acesso a entrevista coletiva. Coletiva e a zona mista, e tava do lado do vestiário dos caras. O jogo foi às cinco, né, sete horas acaba, e aí eu falei, bom, não deu o Brasil, mas eu vou entrevistar os argentinos, entrevistei, em espanhol até, mandava um abraço pro meu pai e pra minha mãe, que pagaram o curso de espanhol, que aí eu gastei ali, né, já falei, já tá pago. E aí eu falei, bom, agora eu vou entrevistar o Messi. É a cereja do bolo, fiz uma baita cobertura na Copa América, vai ser a cereja do bolo. Aí eu falei, o Messi deve vir, que esses caras craques, assim, ganharam, jogo sete. Às oito e meia ele tá aqui. Aí nós vamos entrar. Avisi a TV, ó, prepara aí que o Messi chegando. Aí eu fiquei, bom, mas vamos pro ao vivo, vamos fazer não sei o quê, vocês querem que eu mande uma pergunta, enfim, várias estratégias. Oito e meia, nada. Às nove, vem um emissário da Comebol e começa a trocar ideia com a gente. Eu falei, bom, o Messi vai passar aqui? Não, ele tem que passar, tal, tal. E aí vem o diretor de comunicação da Argentina e fala, ele não vai falar com os brasileiros. Eu falei, não vai falar, vai falar. Tamo aqui, uma hora, duas horas e meia ele tem que falar. Não, não vai, não vai, não vai. Aí o cara da Comebol falou, não, ele vai falar porque essas emissoras pagaram tanto quanto os argentinos. E era muito louco, cara. Você viu os argentinos fazendo, comemorando o título como se fosse a Copa do Mundo mesmo. Eu vi uma cena bem emocionante ali. que era um repórter ligando pro pai e começaram a chorar, cara. Qual ganhão, ganhão. É, o time pequeno, né? Não, você é ele que tá falando. Não sou. Aí, eles... Eu concordo. Eu falei, eu não concordo, acho que a gente tem... Aí, eles estavam ali. Aí eu falei, pô, beleza, deram um peso legal pra Copa América, tal. E eu falei, bom, eles podem fazer o que eles quiserem porque eu vou entrevistar o Messi. Nove e meia, e o cara da Comebol falou, né, ele vai entrevistar, vai entrevistar. E tô lá. E tinha uma equipe da SBT também. Falei, fica aí que nós vamos fazer o Messi. Daqui a pouco, umas dez e meio, cara, ó. Caramba. Ele vai vir. Mas ele não vai falar com... Não, vai, ficou um embate. Falei, amigo, eu vou ficar aqui. Eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui. Aí, o embate tava falando, vamos fazer o seguinte. Ele não quer falar comigo, mas eu preciso ouvir ele. Então, eu não faço nenhuma pergunta pra ele. Ele só fala. Ele só fala. Aí, ele, tá bom. Aí, o cara veio, o cara da Comebol falou, eles vão ficar aqui, eles vão poder ouvir. Cara, ele deu entrevista, era umas onze e meia. Já tinha acabado toda a programação. Nossa, você já é de saco cheio. E eu lá, de saco cheio. Aí, ainda ele veio, fiquei assim, aí ele deu entrevista e eu falei, vou tentar uma. Aí, quando eu fui, os caras já atropelavam. Cara, ele não queria, nem olhava pra gente direito. E os caras aqui, só perguntando. Resumindo, eu fiz uma gravada, não foi ao vivo. Não perguntei pro Messi. E o Messi falou, John, não hablo com brasileiros, tal. Ah, ele não quer falar com brasileiro. E só deu entrevista pro pessoal da Argentina. Qual será? Por que será que ele não quis falar com brasileiro? Porque a Argentina não gosta de brasileiro, cara. É possível. Eu tenho a explicação. Cara, eu fiquei pensando depois. Eu não... Ainda me perguntaram, você acha que se fosse o Neymar, alguém faria igual? Eu acho que não, cara. Porque o cara ganhou um título. E outra, o que eu perguntaria pro Messi ali? Ah, você tirou do branco. O cara que ganhou, cara. Cara, era só exaltar o cara. Porque o cara ganhou o título. E pra ele é importante. A gente brinca aqui de, pô, eu não gostaria. Mas pra ele é importante. Coroou o momento dele. Então, eu fiquei meio chateado. Messi, por favor, fale comigo. É a hashtag. Messi, fale comigo. Mas os outros caras falaram numa boa? Todos? Não, todos. De Maria. O goleiro da Argentina fala português. Porque ele é casado com uma brasileira. Muito legal. O treinador entrou ao vivo com a gente. Coloquei escuta. Então, só ele mesmo não quis.